Agora é tudo o que é seu primeiro pra saber Tente se cair no centro e fala que a igreja vai ser ser Vamos lá, vamos lá, sua vida é a lei Você é o amado, você é o amado, você é o amado Mesmo sabendo que tudo pode acabar Tente pra mim, é o que eu gosto Quando mais você me morre, mas eu te adoro Menina, empowerment, insegurosan Diga, deixa eu ter o que eu xient surfou Tente pra mim, é o que eu vou gostar Quando mais você me morre, mas eu te adoro Menina, empowerment, insegurosan Diga, deixa eu ter o que eu tiro Como a vida é eu, eu não vou acertar Eu vou amar com ele, eu vou amar só ele Mesmo sabendo que tudo pode acabar Frente pra mim, é o que eu gosto Como a você é meu, eu não vou acertar Menina em você, que me encercarei E eu decidi que eu te loucou Frente pra mim, é o que eu gosto Como a você é meu, eu não vou acertar Menina em você, que me encercarei E eu decidi que eu te loucou E você vai criar O que eu não vou acertar Como a sua primeira O que me encercarei Eu vou amar com ele, eu vou amar só ele Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você virou Mas eu te adoro, venha em você, que me escutarei E eu te ensino, que te provou, mente pra mim É o que eu gosto, quanto mais você virou Menina em você, que me escutarei E eu te ensino, que te provou Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você virou Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você virou Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você virou Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você virou Mesmo que você, me esqueci do céu Mesmo que você, me esqueci do céu E depois de ser o mesmo, eu morro a dor E eu não vi aí, sei lá Mesmo que você, me esquece da mesa Por causa dos frios, e todos os meus É esse fim de dia, a grande amor E seu amor, e seu amor, e seu amor E não vai chegar, a fadera de paz Vai lembrar de mim, vizinho, vizinho Vai lembrar de mim, vizinho, vizinho E se perguntar, por onde é esse cara Da minha escada, eu vou te ver Te espera, tudo em mim, mas por outra pele Eu vou te ver, não vou te dar de lua sozinha Não vou te ver, não vou te ver Vou lhe dar, vou chamar, vou sair de namorar Eu vou te ver, não vou te ver Tchau, tchau.